Eu sou o Donaldo Schiller. Um livro muito importante, não só para a minha vida, mas para a vida do Ocidente, é a Odisseia. A literatura grega tem o caráter de renovar a literatura ocidental. E o confronto da literatura contemporânea com a literatura antiga sempre é um papel de impacto. Meu nome é Maria Berenice Dias, desembargadora por 35 anos e agora estou advogando. Tem um significado especial, uma frase de um livro, que é o Pequeno Príncipe de Santo Ezo Perri. É aquela que diz que você é responsável por aquilo que cativas. TVE e FM Cultura na Veira do Livro. Apoio Cultural Detran RS. Em Defesa da Vida. Ipanrisul. Apoiando a Cultura na Feira do Livro 2011.